Ah, então, é um item especial, pô. Só no drop que pega. É, exatamente. Ah, mas ela é zoada, mano, pra vir no drop, na moral. Achei ela meio zoada mesmo, se ela não mata o maluco. É, mano, ela, pô, esse jogo aqui é pra você jogar de longe, mano. Daí, pô, você pega uma arma daquela... O Bruno tá falando de você que usa a mesma cara sempre, mas... Ele... Usou a mesma foto que usou dois dias atrás no vídeo. Ah, tudo... Ah, cara, pô, claro que sim, mano. Ô, galera, será que a gente chega aqui, mano? Aonde? Sei lá, mano. Espera aí, espera. Quando vocês querem tentar cair? Tem que ir agora, então. É, pera aí, calma, calma, calma. A gente vai pra onde? Agora, agora. Ué, o amarelo lá, pô. N, norte. N, norte. Nossa, não vai chegar lá nem nem a pau, velho. Quando chegar na metade da barra... É, abre o paraquedas. Ah, eu já abri, já. Eu vou abrir também, então. Aí, como é que você faz, Murilo? Você só deixa ir, não? Clica pra frente. Quando chegar no máximo, você solta. Clica pra frente. No máximo que é de velocidade? Não, tipo... Quando ele não pôr, vai pra frente, tá ligado? Porque você vê que ele deu uma travadinha, você solta. Mano, se a gente chegar lá, na moral... Eu acho que não chega, não, hein? O Didi está lá longe, velho. Eu acho que eu chego, hein? Ah, você é o melhor, né, velho? Você puxou o gel. Eu acho que chega. Eu acho que chega, hein? Oh, Didi, você caiu nas casas aqui? Eu tenho umas casas aqui, mano. Só que eu... Não, eu estou vendo você aqui. Vocês não estão aqui comigo, não. Está aqui comigo, você? Não, eu estou vendo você, mas não caí ali, não. Bom, a gente está perto do sertão, mano. Nossa. Vou checar, mano. Certeza. Nossa, eu vou passar, mano. Sim, porra. Pensei que o gel até caiu na... Ali com o Didi, mano. Do jeito que você estava na altura ali. Nossa, mano. É muito rápido. Ele vai muito rápido. Ah, tem uma hora que ele não anda mais. Olha, capacete... Nossa, caí e tomei mó dano aqui, filho da puta. Nossa, não estou mudando pra quê, filho? Ué, pulando essa merda. Bora. Pô, tem que ir rápido, mano. Murilo é muito veloz. Sim, mano. E é mó rápido também. Abandona os amigos. Pô, aprendendo com o velho. Porra, aprendeu rápido, mano. Porra, aprendeu rapidão. Já achei uma SKS aqui, filho. Pega. Queria ela, mano? Uma 12. Nossa, ninguém está com inveja. Nossa, achei uma 12 também. Catou o pico aqui. Porra, cadê a bala, mano? Vem. Pô, ali, aqui não achei uma arma. Que bom, eu achei a SKS. Pô, mas só 10 tiros? Ela é uma 12? Não, ela é uma... Ela é uma... Ela é um rifle. É um rifle? É, 762. Porra, meu. Ô, louco. Preciso dar uma mira agora. Caramba, aqui onde eu estou tem 2 AK, mano. Eita, porra, hein. Não fala isso. Cara, não tenho nada. Quem está tirando, mano? Você não, hein. Kelly. 2 AK. Vou dropar aqui para você. Pega essa munição aí. Pera aí, eu preciso de mochila, mano. Eu estou sem mochila, não está cabendo nada mais. Porra, Kelly. Você está pegando tudo, cara. Está pior que gari, bicho? Pior que gari, bicho. Pô, o cara... É, mano. O cara sai pegando tudo. Nem pressa para ele estar pegando. De mochila nível 7, mano. Não, eu peguei só... Boa. Peguei a mochila nível 42 e meio. E meio. Porra, eu meti o pé daqui, Kelly. Olha a bosta. Porra, mano. Eu não tenho espaço. Pô, vou liberar umas ligaduras, mano. Não vai rolar, não. Faz sentido, né? Faz sentido. Ah, mano. Colé, fi. Aí, não. Qual é a onda que tu tira? Qual é? A panela aqui. Mano, eu vou achar uma mochila aqui em perto. Tem a mochila aqui onde eu estou, hein. Tem mesmo? Está zoando? Estou falando sério, é. Tem três mochilas aqui, mano. Quatro mochilas aqui. Por favor. Tem duas... Tem uma nível 2 e o resto nível 1. Está ótimo. Pô, mas tu está longe demais, né, mano? Aí, o cara fala, Didi. Aí, velho. O nego pergunta onde tem mochila, você fala e o nego ainda reclama, velho. Caralho. Isso está ruim ainda. Pô, Didi. Tem coisa boa aí? Tem. É, as duas é a cara que eu estou carregando. Boa! Joga na cara, moleque. Joga na cara. Pô, mas tem uma mochila nível 2 aqui, ó. Tem uma mochila nível 2. Sai, Didi. Joga na cara. Fala, eu tenho uma que, moleque? Tchupa. Ah, você vai com os parceiros para trás, pô? Isso aí. Boa, Didi. Caralho. Hashtag Tim Didi. Joga na cara mesmo. Mano do céu. Não tem espaço para nada sem mochila. Já, você já falou umas 10 vezes, mas a gente já sabe que não tem espaço para nada. Na mole rosa. Ué, filho. Pega a mochila, mano. Eu estou indo aí. Onde você está? Não, não é onde eu estou agora, não. É onde? É no bunker, mano. O que tem aí? Porra, tio. Tu me fala, mano. Caralho, velho. Por que tu... Ah, onde é que tem a mochila aí? A segunda cara que eu sei que você vai liberar. Não é possível que não tenha mochila onde você entrou aí, Viní. Ah, tem uma mochila aí, ó. Tem, tem mochila aqui, já. Tem mochila nível 2 aqui, um capacete. Pede cabra, sei lá. Não pegou nenhuma arma ainda? Nada, eu estou só com o pé de cabra, você não está entendendo. Ah, você merece, né, mano? Ah, eu deixava ele só com o pé de cabra, mano. Costuma não, hein? Costuma que tu não merece não, hein? Opa, mochila nível 2. Tu merece não, hein? Está aí, ó. Muito obrigado. Cadê a mochila? Ó, eu ainda vou te dar 40 balas ainda, hein? Ué, procura aí no chão, Viní. Caralho. Mano, não, tu não merece não, hein? A mochila está lá embaixo, sério. Tem uma... Estou com uma mira holográfica aqui. O que é, Murila? Putz, estou com uma mira 4x. Putz, que pariu. Vai ficar querendo. Eu sou de uma essa, só valendo. Tamo junto. Ô, Murilo. Caramba, você não viu isso aqui não, Murilo? Olha aqui. Cara, eu passei direto. Eu fui correndo e... Aqui, ó. Tá, mas não tem bala, né? Ah, bala não. Cadê a mochila? Ah, cara. O Rogério é muito preguiçoso, cara. Meu Deus. Achei, cara. Vou caçar, vou caçar. Achei, achei, achei. É porque eu peguei no... No click red. No click red. No click red. Ready? Go. Ué? Ó, tem outra mochila aqui, nível 2. Caraca, o Rogério não está pegando agora. Pegou. Agora eu só preciso de uma... Você já tem mochila, todo mundo? Já. Já, já. Peguei uma nível 2 aqui, né? Peguei uma mila logada. Você só tem AK só ali. Só. AK e... É, AK e uma pistola. Eu tô só com um rifle, mano. Tá reclamando? É, mas... A confronto direto não vai ser muito interessante, mano. Tem aqui, enfim. Olha aqui. Eu uso metralhadora no... No... Single Fire. Ai, ai, ai. A gente tá pertinho do circo. Bom, tem três mochilas aqui. Pô, queria achar uma... Arminha boa, mano. Didi, se eu não achar uma arminha boa... A mira 4x é sua, cara. Caramba, o Gelli e o Vinho estão longe de mim, mano. Pra gente. Por que que... Porra, mano, mas a minha... Vem pra cá logo, galera. Vem pra cá pra gente poder ir pra lá. Vem, Gelli, vem cá. Isso, isso. É isso mesmo. Dá a mira 4x aí, o Gelli. Eu te vendo, cara. Uma camisa pra uma mira. Quer? Beleza. Uma camisa e uma mira. Nossa. Uma camisa verdadeira pra uma misa falsa. É, lógico. Peraí que vai sumir em 15 minutos. Ó, o círculo já tá fechando, hein. Queria ser chato não, mas... Eu tô de carro aqui, moleque. Ó, o Vinho, que pena que você tá indo pro outro lado. Não, eu tô indo pro meu... Com meus amigos aqui, parceiro. Posso? Juntar com o meu time, moleque. Lembrando que só tem eu de amigo, tá? O Murilo não... É mesmo. É o meu amigo da lança, né? O Murilo não tem muita espécie de amigo, não, hein. Não, tem Murilo só de jacar aqui. Se você quiser dividir o meu de jacar aqui, eu vou... Eu só quero uma mira, mano. Porra, dá uma mira aí, Vinho. Tá mal. O cara, mano, miserável. Eu tenho uma holográfica aqui, é uma holográfica? Eu tenho uma holográfica aqui, Rogério, quer? Quer? Eu tenho uma mirolografica, quer, mano? Eu também tenho uma holográfica. Eu tô com munição, a roda de... Já tá. Eu me dá aí, então. Me dá aí, então. Me dá aí, então. Eu falei... Tá aqui. Eu tô com a K também, pô, aqui. Ah, tem 90 já dentro dessa K? Como assim? Ah, então, peraí. Não, então... Então deu... Pô, você deu uma K pro Geli, mano. Dá pra mim, pessoal. Não, mano. O Geli é muito... Mano, Geli é muito escroto, mano. Eu roubei a munição, eu peguei de volta a munição. O Geli é muito bizarro, mano. Peguei um Gap. É, meu Deus, gente. Dá uma olhada. Ó, os moleques falaram que... Ó, peguei um... Putz, peguei um... Tio, quanta bala. Sai aí. Correite nível 3, mano. Que da hora. Sai. Ah, sai. Só eu, sai, mano. Me dá a mira aí. Não, eu te dá a mira. O caralho, agora peguei aqui, mano. Ué, sai da frente aí. Por favor, te dá a mira aí. Então, só pra roubar de vocês. Nem quero. Vai, galera. Aqui é suruba aqui, mano. Sai fora, mano. Vai, vai. Desem fora. Eu vou te dar tiro, Geli. Eu vou dar dosada. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Ah, obrigado. Vem cá, vem cá, Murilo. Vem cá, toma o kit aqui, toma o kit aqui, ó. Aqui, joga a granada aí no chão, rapidinho. Ah, por que isso aqui era um outro, gente? Não, mano. Eu atirei sem querer. Não era pra pegar. O Murilo andou, filho da puta. Galera, a gente tem que vazar, galera. A gente tem que vazar. O Murilo é burrão, mano. Porra, mano. Onde é teu carro? Onde é teu carro? Não, é carro de dois. É carro de dois. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Eu te digo. Ah, caraca. Vambora. Galera, olha o carro de quatro ali, ó. Um, entra aí, os três e fica empurrando. Tem um carro de quatro ali, cara. Oxi. Olha, galera. Ah, tem um carro ali. Mano, o Geli é pior que o Murilo, velho. Na moral. Vai embora, hein, desgraçado. Vem, 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 vem. Não, não. Entra aqui. Não, mano. Vão pra pé, cara. É aqui na frente, ó. Vamos aqui, ó. Na casa aqui, ó. Eu tô aqui, pô. Ô, Geli! Puta que pariu. Moleque, mas... Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Nossa, eu tenho de muita vida. Ah, ô, te dei um kit médico, velho. Para de chorar, vai. Não, beleza. Pô, aquelas escadas ali. Será que vai a pendular, mano? Pô, eu tô já indo aqui. O Geli já, já foi. Pô, já achei capacete nível dois. Bora pegar o carro, vamos vazar, galera? Vem, Didi, vamos vazar. Pô, Murilo é esperto, mano. Ele vai na outra, contra a gente. Moleque esperto. Pô, aqui tem colete nível dois. Tem bala de AK, Rudo. Tem AK. Ô, deixa a bala de AK aí pra mim, por favor. Eu largo. Eu peguei, mas eu largo. Não, só me dá um pouco só, mano. Eu só preciso de um pouco. Tô com... Tô muito zoado. Tô com 220. Puta! Porra, mano. Meu Deus, velho. Não, querido, tá roubando já o seu bote. Eu tô com 90, mano. Não, não dá pro Geli não, que o Geli é desgraçado, velho. Pô, que é isso, mano? É desgraçado mesmo. Eu dropei ele e falou rápido. Ô, tem colete aqui em cima. Alguém tá abrindo de colete, Geli. Que que foi? É de colete? Putz, eu tô... Tô de... Tô de colete, sim. Tô com colete nível um. É essa cidade aqui da frente? Tem alguém que não tá com colete? Eu. Aqui, vem cá. Pelo amor de Deus. Aqui nessa... Aquela casinha do olho, tá vendo? Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Dropa aí o bagulho aí já. Não tá comigo, não. Ah, tá. Ah. Pô, que maneiro aí, cara. Obrigadão, mano. Sem mira, eu vou morrer rápido. Com mira, eu também vou morrer rápido. Tá bom, né? Tá na casa ou tá no... Tá na casa. Tá na casa. Pô, não quero perder mais. Porra, alguém me passa uma mirinha aí, na moral. Caralho, mano. Esse gelo é muito chato. Putz que pariu. Vai, mano. Uma mira laser. Quase que eu morri de graça aqui. Morre não, pô. Não? Tá só água. Aqui não morre mesmo, não. E... Morreu? Ah, uau. É que eu já tô com toda a vida, né? Se quiser, eu te mato. Tô com alguma... Ah, não. Tô tranquilo, tô tranquilo. Aí eu pego só a mira. É verdade. Ia ser bom pra mim. Mano, o gelo é muito fissurado em mira, velho. Meu Deus. Alguém quer 566? Não, valeu. Eu vi. Tá todo mundo de AK pelo jeito aqui, né, mano? Não, eu acho que eu sou... É, só de 762, né? Tem todos que são de AK. Pô, mas eu também sou bem fissurado com a mira. A gente falou que sem mira é uma bosta. Eu também acho uma merda, mano. Olha o Didi preguiçoso. 27 segundos, tá? Eu já tô atravessando. Didi, dá uma carona aí. Ah, é? A culpa é minha? Porra, você parou na frente do carro. Não entendo nada. Porra, eu corri na frente do carro. Ó. Beleza, mano. Esquerda, Didi. Esquerda. Tá bom, vai. Pode ser igual ao Gelli. Vai matar o Gelli, mano. Sai, Gelli. Sai, Gelli. Sai, Gelli. Você tá assistindo muito aquele canal V Games lá, mano. Tá aprendendo comigo. Não é? Aprendi com o canal V Games, pô. Ele atravessou? Ele aprendeu comigo. Aham, pô. Funciona. Que isso? Não, funciona na cagada, cara. Falar real é na cagada. Se você vier voado, tem como você dar uma... Obrigado, Didi. Isso é um merda. Por quê, cara? Você deixou o Gelli lá, cara. Ele tá pedindo ajuda. Cara, que coção, velho. Eu achei. Honestamente, eu achei que você ia... Você passou do lado dele, cara. Eu não sei que ele atropelou. Eu também achei que ele ia atropelar. Não, tem que ir pra aquela casa ali, mano. Tem que ir pra onde agora? Cara, vambora. Tem gente. Tem gente aqui. Vai pra direita, esquerda, sei lá. Qualquer lugar, mano. Não, Didi. Puta que pariu. Agora acelera. Nossa, Didi. Que medo é essa, mano? Filho, você é de carro. Isso. Ai, meu Deus. Meu Deus. Nossa, Didi. Sai daqui, mano. Meu Deus, velho. Depois eu... Meu Deus, cara. Não, eu achei que o Geli... Tá atirando, tá atirando, tá atirando. Vai pra cá? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não, é pra outro lado. Não, relaxa. Dá pra ir, vai, vai. Esquerda, 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 esquerda. Ali, em cima da montanha, em cima da montanha. Em cima da montanha é onde? Vai que eu acerto, né? Ai, cara. Pô, pelo menos não cai de vida. Vamos embora. Não, beleza. Não, ele já entrou no ciclo. Direita, direita, direita. Continua, 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 continua. Zona vermelha. Ai, meu Deus. Não, relaxa. Tá de boa, tá de boa. Calma, eu quero fugir ali pros caras, pô. Pô, Didi. Caraca, esse moleque é muito piloto, velho. Tô acelera, porra. Acelera, velho. Calma, meu querido. Calma, eu tava tribulando o tiro, cara. Pô, você tá saindo da zona, filho. Tá saindo, tá saindo, mano. Cara, meu Deus do céu. Eu tava achando que ele era bom. Agora eu vi que ele não sabe pra onde tá indo. Pô, cala a boca, lixo. Pô, nego só reclama, né, Didi. Caralho, mano. Vé, nem só reclama, pô. Pô, primeiro eu tô carregando todo mundo, mas ele sai voando lá frente sozinho. Literalmente, você tá carregando, gente. Pô, mas esse aqui veio pra fugir dos caras, pô. Vai, mano, dá pinote, velho. Tem que ver pra onde? Vai pra cá, ó. Vai pra cá, ó. Ó o amarelo no mapa aí. Procura o amarelo no mapa. Isso, isso. Pronto, tô contornando aqui, cara. Vocês são desesperadão, mano. Porra, nego é foda. Vamos passear de carro, todo mundo, cara. Família unida. Caraca, tirou de outra cidade. Uma cidade. De onde você viu essa cidade? Tá em voado, galera. Então a gente vai tomar fumo aqui. Meu Deus, mano. Meu Deus. A gente vai tomar fumo sem precisar tomar tiro. Didi, ó, vai pra cá, ó. Pra onde? Com o amarelo no mapa lá. Vai pra cá, azul, azul. Tá, tô indo. É, azul, azul, azul. Porra, mas ali é no centro, mano. Já deve ter gente, galera. É aí, mano. É, mas é isso mesmo. Tá bom, então. Beleza, beleza, beleza. Vai, vai, vai. Tô uns quatro ainda, Vinícius. Três, no caso, eu não trago nada. É. Beleza. Tô com um pouco de medo agora. Vai, amigo. Hã? Mano, a gente dá pra ir a pé agora, hein. Dá pra ir a pé, hein, mano. Pô, vocês são muito desesperados, mano. Eu sou piloto de rali, cara. Vamos a pé, vamos a pé, vamos a pé. Vamos a pé, vamos a pé. Não pula não, não pula não. Calma, 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 calma. Para o carro. Mano, certeza que deve ter gente aqui, velho. Ah, daí matamos. Ah, a gente mata muito. É, quem vê pensa que a gente é o time matador. Não acho que tem ninguém, não, mano. Não acho que tem ninguém, não. Pô, mas a porta tá aberta ali, hein. Não, foi o Murilo que abriu. Não, foi o Murilo, foi o Murilo. Eu acabei de abrir, cara. O que eu falei? Porra, Viní, caramba, Viní também. Só que aí na casa que eu vou, mano. Ah, é. Pois fala. Tem nada, né, Murilo. Agora que eu já lootei tudo, eu vou pro segundo andar. Pô, cê é um merda. Deixa eu pegar uma Smith. Ai, tô tão feliz, cara. Ó, que delícia. Deixa eu pegar uma máscara de gás. Eu devo ficar com ela. Ah, que legal, mano. Ah, ah. Ai, Jélio, se fuleu, mano. A vida sorriu. Agora, faz todas as portas gravadas. Pegou uma mira, né, o Vini, o Murilo, o Didi. A vida sorriu, parabéns, cara. Parabéns. Parabéns, né. Mas por que eu não tô querendo pegar? Esporte. Ah, tá. Esporte suficiente. Ô, Didi, vem pra cá, mano. Mas tudo bem, só eu vou botar minha mira. Vem aqui na casa aqui, ó. Vão ficar todo mundo nessa casa aqui. Mira laser é bem melhor do que eu tô, mano. Por favor. Pega aqui, pega aqui. Porra, eu tô te pedindo essa merda um ano. Acabei de achar, querido. Ó, eu tenho uma mira holográfica. Eu joguei no chão, hein. Ah, holográfica eu quero. Eu não quero, não. É, eu vou ter uma holográfica. Vai, galera. Deixa eu ficar em qual casa? Vamos ficar nessa aí, mano. Essa aqui é melhor. Tem um capacete dois aqui em cima, hein, quem quiser. Eu dois. Ah, eu quero. Aonde? Peraí. Na casa que eu tô. Pô, eu tô achando que a outra casa é melhor, hein. Então, vamos pra outra casa, porra. Vocês também não são. Que outra casa? Aqui eles estão, aqui eles estão. Vambora, porra. Tava lutando. Puta, é melhor assim, mano. Aquela ali é muito aberta, galera. Aí, só fecha... Vê se tem outra porta, fecha ela na hora que entrar. Ó, essa daqui? Fecha todas elas. O carro tá ligado, mano. Tá fazendo barulho lá. É, mas fazer o quê? Não, é bom que engana o inimigo. Ele vai pensar aqui... Engana, sim. Ele vai pensar que tem gente lá e vai ficar com medo, entendeu? Mano, se fechar pra nós... Puta, que pariu. A chance é grande. Ah, tu não tem que fazer xixi, mano. Puta, também. Ó, tem um bagulho aqui na frente, galera. Alguém tem as morais de lutear lá? Não, eu não tenho, não. Eu tô de bem. Tô de bem, sem moral. Ah, esse bem aqui deve estar aberto lá. Pra amanhã, não. Eita. Ó, eu tirei, ó, eu tirei. Tô escondido, eu tô com medo, hein. Didi, tá com mira a conta aí, Didi? Tô no nível 4, cara. Eu também tô com mira nível 4? Ah, moleque, é nóis. Ah, moleque, é nível 4. Tá com mira nível 4? Eu tenho 34 balas, mano. Eu tenho que matar pelo menos os 4, cara. Mano, vamos ver pra onde que vai fechar, velho. O tiro tá vindo do 15, hein. Porra, vai fechar... Mano, vai fechar em nós, velho. Vai fechar em nós. Tá vindo 60, eu acho. Eu acho que vai fechar aqui, ó. Ou aqui, tipo assim. Sim, não, mas vai fechar aqui perto da gente. Ou tipo aqui, assim. Aqui, ó. Não, não, acho que sério. Vai fechar por aqui, ó. Não, acho que vai fechar na gente. Para o time. Tem chance, mas... Tem chance, mas... Porra, vem no carro, hein. Tá vendo no carro, hein. Quanto? Pau, 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 pau. Lá do 210. Mas ele tá indo pro lado do W ali, por aí. Mano, com certeza os caras vão começar a vir pra cá, velho. Com certeza que eles vão passar na nossa casa. Fazer uma visita. Vamos fazer uma visita. Ó, o carro desligou, hein. Não sei por quê, hein. Tá bom, gasolina. Tá bom, gasolina. Opa. Só tem um carro, hein. Só tem um carro, hein, mano. Cadê? Ó o carro. Ó. Onde? Tô escutando, não sei na onde. É o carro que eu avistei, cara. Ali, ó. Ah, tá lá embaixo. 3x30. Tá subindo. Tá subindo, hein. Fica ligeiro, já. Tem que a escada. Tem que a escada. Tem que a escada não, não. Ah, subiu aqui, ó. Subiu aqui, ó. 3, 4, 5. É, tô vendo N. Não. Parou, parou, parou. Desceu, desceu, desceu. 4, desceu 4. Nossa, vou meter bala. Onde, onde, onde? Quer meter bala? Não, não mete bala, não. Mete bala, não. Beleza, beleza, beleza. Eles estão em cima da montanha. Nossa, mano. Eles estão muito de boa agora em cima da montanha, velho. De boa, não. Acho que eles estão muito... De boa nada, de boa, tá, gente? Ô, Gelli, você é na frente que a gente tá com mira 4x, mano. Você não tá com mira 4x, sabe? Ai! Toma na cara. Pô, o cara nem tá com mira e fica na frente da parada, mano. E minha arma é melhor pra isso, cara. Pô, minha arma é um rifle. Tá bom, então. Tá bom, então. Vai lá você, então, sem mira 4x, velho. A arma deles também é um rifle, Gelli. Não, do Gelli é tudo melhor, Murilo. Relaxa, velho. É Gelli Clash, mano. É Gelli Clash. Ele é o melhor do melhor. Se a gente tiver com uma pistola, é melhor que a nossa bala, velho. Ó, o... Ô, Vini. Vou ficar deitando aqui quando terminar sem me avisar. O Gelli vai limpar todo mundo. É, não. A arma dele é o melhor, né, velho? Deixa ele jogar lá. É o melhor assim, disparado. O nego tá se comendo lá, filho. Ó, com menos 2. Nossa, o filho tá comendo solto. É porque ninguém sabe porque a gente tá aqui ainda. Ninguém vai vir pra cá, por enquanto. Quando ele descobrir que a gente tá aqui, ele vem correndo, com certeza. Vem, mano. Vem, sim. Ó, tem mais um carro, eu acho. Nossa! E a gente ficou... Tertinho, mano, no círculo. Nossa, tem que fechar pra cá, cara. Não, não vai fechar pra cá, não. Mas não vai, mano. Vai fechar em cima dos caras lá, manda a montanha. Tá, é problema, hein. Puta, vai fechar. Obrigado a gente correr daqui, maldito. Eu acho que vai fechar pra esse lado aqui, ó. Eu acho que vai fechar pra gente. Não vai, mano. Nunca fecha pra nós. Nunca fecha. A gente pode tá bem no centro, tipo, o bagulho muda. Fala assim, ah, não, é o time dos caras. Não, eu vou tirar. Ó, queimamos a língua, aleluia. Tá, vocês queimaram. Ih, moleque. Ah, tá bom, Murilo, você é o melhor agora. O Murilo é o novo melhor dos melhores. Porra, é muito discípulo de gele, mano, na moral. Que bicho. É o novo melhor. Ó, os caras vão correr pra cá, não vão não, mano? Vão, vão. Não, os caras tão marcando ali. Deixa o gele marcar aí. O cara, ele é o pica da... Não, marca lá você. Não, você é o pica da trocação. Aí, alguém marca a escada, hein. Eu tô dois outros cinco aqui, mano. Não, não precisa marcar a escada se ninguém entrou, filho. Oxi. Mas é que a porta da casa é de frente pra escada. Pra você olhar a escada, você vai ver a porta da casa. Mano, se eu ganhar essa aqui, agora eu vou ficar pelado, mano. Sério mesmo. Eu vou postar uma foto no Instagram pelado, velho. Juro. Tá maluco. Mano, se eu ganhar, eu posto uma foto pelado no Instagram, velho. Juro, mano. Eu paro de te seguir, mano. Bota só mais tardinha. Cala a boca, Lígio. Oxi. Não mereço isso, não. O cara vai até salvar a minha foto lá, ele fica falando. Eu tô aqui mirando pra porta, então. Pessoal, você tá de doze? Não, mas não precisa, cara. Eu tô de doze, mano. Se os cara entrar, eu pego depois. Deixa eu ver. Eu tô com a K, mano. A K é melhor, né? Tá na automática? A minha doze é automática. Eu tiro da automática, Murilo? Pô. Cara, eu gosto do single fight. Tô vendo um cara quinze. Querem que eu atire? Ele tá sozinho. Não, atira não. Ah, eu também acho melhor não chamar atenção agora não, mano. Já que a gente tá na verdade. Não, deixa pra lá. N. Três, quatro, cinco. Tá indo pro Didi, mano. É, tá indo aqui. Opa, carro. Parou, parou, parou. Carro, hein. E o cara foi lá pra outra casa. Deixa ele quieto lá. Ó o Gelli. Se ele aparecer aqui... Vai tomar uma varadinha. Ó, você quer matar? Você aparecer aqui, Vini? Na porta? Galera, não bota muito... Cadê onde... Onde que o cara tá? O carro... O barulho desse carro? Gelli, Gelli, Gelli. Aí, matei. Ufa. Tu viu ele falando? Ah, o Gelli deixou a porta aberta e tá deitado na escada, mano. Ele abriu, ele abriu, ele abriu. Ah, o cara que abriu? Peraí, peraí, peraí. Gelli, eu vou lá fechar. Tá. Não, tem que levantar. Ai, cara chato. Vai logo. Gelli, você tem ligadura separada aí? Tem, tem, tem. Acho que sim. Tem analgésico. É, tem ligadura. 20. Então já dá um up aí, mano. Ó, vamos ver pra onde que vai fechar agora, hein. Puta, fecha pra gente, fecha pra gente. Tô, acabei de farmar. Nossa, mano! A outra casa ia ficar safe, velho. Gelli, olha lá, olha lá. O quê? Escada, escada. Peraí, tio. Que isso? Que isso? Que isso? Eu que tomei, eu que tomei. Lá de cima, lá de cima. Tu caiu ou não? Não, não. Ah, tá. Acho que eu sei de onde foi. Ó, foi... 330, hein. Conseguem ver aqui. Nossa, o Pipo comendo, velho. Vocês conseguem pegar daí? Peraí. Nossa, cara. Esse jogo é bugado, tá ligado? Meirei na cabeça, o cara deu tiro e pegou na janela. Na verdade, eu gostei que não tá conseguindo... Como é que a gente tá, mano? A gente tá bem no centro? Nossa, a gente tá... Putz, cara. A gente tá um cocô fora, velho. Que lixo, mano. Cara, vocês querem pular pra casinha da frente? Mano, a gente vai morrer se a gente sair daqui. Com certeza. Cara, mas é aquela casa que tá dentro, velho. É melhor correr pra ele pra dentro. Joga fumaça, mano. Eu tenho fumaça aqui, ó. Sai, 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 velho. Sai, velho. Sai, velho. Vamos fazer o quê? Vamos pra casa da frente. Vamos pra casa da frente. Pô, ele tem muito loot. Pera aí. Porra, galera. Caralho, mano. Então trava todo mundo aqui. Ele. Pronto. Eu já roubei a primeira vez de quatro dele. Vai, galera. Vamos fazer... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Então vai, vai, vai. Vai, mentir a cara mesmo. Dane-se. Vai, adentrão. Doze. Olha a porta da casa. Tamo dentro do objetivo. Show. Fecha a porta. Deu todo mundo? Cadê? Didi? Fechou a porta. Didi, é outra casa. Como vocês foram? Como deu? Olha a frente aqui, porra. A gente tá falando meia hora. Pô, deixa... Aí vocês... Tem um cara aqui do lado. Tem um cara aqui do lado. Aí fecha, fecha, fecha. Aqui do lado, aqui do lado, hein. Ai, ai, ai. Nossa. Galera, sobe, 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 sobe. Não, tô dentro. Tem, mano. Tem, mano. Nossa, fechou fora. Fechou fora agora. Opa. Quem tá atirando? Sou eu, sou eu. Tô atirando no cara. Ele tá atrás da árvore. Certo do corredor. Deixa eu passar por mal. Peraí, deixa eu passar por mal. Peraí, deixa eu passar por mal. Peraí, vem, 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 vem. Aqui é bugadão, né? Vem, vem, vem. Não, é pra cá que eu quero ir, cara. Ah, então, poxa. Quero vir pra cá. E a escada? Tudo bem? Quem vai olhar a escada? Granada. Quem tá atirando? Eu, 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 eu. Tô atirando o cara atrás da escada. Deitei um. Marcando a escada aqui. Deitei um atrás da... Ó, tem um 105, um 105. Deve ter uma granada. Deve estar embaixo da gente. Não, é 105. Tá atrás da árvore. Não, o S.E. ali eu peguei. 105 eu peguei. Tem outro 105. Ah, é por mim. Ah, agora vai ver. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Não, 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 não. Aqui não, aqui não, aqui não. Vai pro corredor. Vai pro corredor. Vou usar a minha arra. Tá virando que vai fechar. Marca a escada de alguém. Tomei da janela, tomei da janela, tomei da janela. De que janela? Porra, da minha janela à norte. Norte, norte. Ô, vai fechar, hein, mano. Putz, fodeu, mano. Tô sem vida. Ih, restringiu pra caramba. Tá aí, cai, 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 cai. Não acredito, mano. Dez, velho. Ai, não, mano. Dez, não, velho. Vem pra cá, vem pra cá, moleque. Ih, tá fechando. Vem, 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 rápido. Tem kit médico? Tem, tem. Eu também tenho, mas eu vou morrer. Cai, já era. Falou, mano. Moleque. Não acredito, mano. Olha o dano, olha o dano, olha o dano. Já era, mano. Olha o dano. Ah, tô tomando muito dano, mano. Nossa, tá dando muito dano. Já era, já era, já era. Corre, corre, corre. Não, não dá era. Ah, corre o quê, mano? Já era. Três. Nossa, três. Vocês dão muita cara, galera. Pô, tem que ficar protegido, esperando o cara surto. Didi, eu tomei granada, viado. Eu tomei granada, mano. Não, não, você foi granada, mas o Gelli, quando você deu a cara, e o Murilo também. Não, não dei, mano. Não, eu tava escondido. O Gelli, eu acho que deu a cara sim, mas você falou que tomou da janela, caralho.